Em Angola, quase metade da população não tem luz em casa. A água também é escassa. Apenas 22% dos moradores são abastecidos pela rede. 21% dependem de caminhões-pipa. E o restante improvisa. Precariedade que cresce por causa do desemprego. No país, 70% da população sobrevive do trabalho informal. Angola é um país onde mais da metade da população vive em pobreza multidimensional. Significa que estes moradores não conseguem ter acesso de qualidade à saúde, à educação e ao emprego. Isso ajuda a explicar por que a expectativa de vida em Angola é uma das menores do planeta. 42 anos de idade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Só tudo é um amor, não me das calor, não regressa a flor